Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Por ti só Por ti só Por ti só Tchau